Eu preciso conversar com vocês sobre uma parada, se liga aí. Vocês sabem que eu não sou muito de dar a minha opinião sobre coisas que acontecem na sociedade por aí. Mas dessa parada aqui talvez não seja o momento de eu me calar, de eu me omitir ou sei lá, de não ajudar a espalhar essa informação. Há um tempo atrás, tipo o ano passado, uns meses atrás assim, eu me deparei com um vídeo de uma amiga no Facebook que apontava uma parada errada que tinha acontecido durante uma live stream de um canal no YouTube. De acordo com ela, nessa live stream tinha um cara que meio que assediou uma mina, uma parada assim, e isso remetia a todo aquele assunto de como as mulheres sofrem assédio dentro da comunidade gamer e... enfim. Antes de eu contar exatamente o que acontecia naquela live stream, eu preciso entrar em alguns tweets pra mostrar pra vocês. Eu não tinha me manifestado, na época eu ia gravar um vídeo sobre isso, eu não lembro qual foi o motivo de eu não conseguir gravar, o assunto acabou passando e eu deixei pra lá. Mas agora que ele voltou, eu aproveitei pra vir falar com vocês sobre esse assunto aqui. Primeiramente eu quero introduzir pra vocês a pessoa que foi dita como assediada na história. O nome dela é Monique e vocês talvez tenham conhecido já, talvez pelo site ou pelo canal dela aqui no YouTube, que é o Resident Evil Database. Principalmente agora com o lançamento do Resident Evil 2 Remake e as mídias dela tem ficado um pouco mais populares. Enfim, se você não conhece, eu já até recomendei aqui no canal, vai lá e confere o trabalho deles. O site inclusive é excelente pra informações em geral sobre Resident Evil. Mas enfim, quem tweetou foi esse usuário aqui, Sailor Babs, foi uma outra mina, não é a Monique, não é, enfim, ninguém envolvido, mas só alguém que tava sabendo da história. Olha só, o primeiro tweet diz aqui. Atenção aqui, galera, a criadora de conteúdo Monique do Resident Evil Database está sendo perseguida e não tem ninguém expondo o caso ou falando sobre isso. Então essa thread é pra falar sobre o que sei, pois estou preocupada. Começando por aí, às vezes parece até mais um daqueles exageros que acontecem pela internet, porque acontece bastante. Mas como é algo que eu presenciei no início, então eu sei o peso que tem essa parada, mas aguenta aí que eu já entrei em detalhes. No dia 5 do 7 de 2018 foi quando tudo começou. A Monique, como qualquer pessoa que trabalha na área, foi se apresentar ao streamer Caveira Games, o qual a assediou. Aí tem um print de um tweet da Monique aqui. Encontrei o canal Caveira Games, entrei e disse, oi, primeira vez no canal, coraçãozinho, como sempre faço. E logo em seguida o streamer começou a fazer insinuações sexuais, dizendo que quem falar oi quer piroca. Não bastasse isso, ele aumentou a câmera e fez insinuações eróticas. Imediatamente denunciei o vídeo barra canal, mas ele tem muitos inscritos e sei que só a minha denúncia não vai resolver. Então peço que vejam o vídeo e denunciem, mandou o link do vídeo. Não sei se o vídeo ficará salvo, então peço que denunciem o canal. Daí mandou o link do canal. Esse tipo de coisa me dá desesperança, não só no YouTube, mas nas pessoas em geral. Um cara desses com 200k de inscritos e tinham mais de 350 pessoas no momento em que fui humilhada ao vivo. Não bastasse as pessoas no chat acompanhar a brincadeira, dizendo que realmente o queria. Ou seja, ela entrou na live do cara, deu oi pra ele e ele respondeu esse oi dessa maneira que ela descreveu pra pior. Eu vi o vídeo na época, hoje em dia. Parece que o canal também, vamos procurar. O cara tem outro canal agora de 18 mil inscritos. Tem alguma coisa dizendo por que é isso? Aliás, no meio desse ano, eu comecei a voltar a fazer lives e gostei muito, gostei demais. Ser abraçado novamente por vocês. Só que teve pessoas que não gostaram, né? Foi um possível assédio com a Monique. Ali que começou os YouTubers querer puxar o tapete. O YouTube querer puxar o tapete, né? Bom, bom, enfim. Eu não vou ficar tendo nem audiência nem moral pra isso aí. Mas vocês conseguem ver a apelação que tem naquele vídeo ali, né? Voz baixa falando triste assim. E uma música, o Ed Sheeran tocando só versão piano. O YouTube tentou passar a perna de novo. Ah, vai tomar. Então tá, o que aconteceu? A mina chegou na live do cara, mandou um oi pra ele. E o cara respondeu dizendo que quem escrevia oiê, oiê, desse jeito que ela escreveu, queria piroca. Essa foi a brincadeira dele. Mas ele jamais passou um tom de brincadeira no que ele tava falando. Ele não pediu desculpas pela brincadeira. Ele nem sequer deu risada da brincadeira. Ele continuou dizendo aquilo. E pelo que eu lembro, não lembro se o YouTube... Não, tinha um chat na live dele. O YouTube, ele não salvava o chat na época. Então ele tinha o chat na tela. E se eu não me engano, a Monique em si não falou mais nada. Eu nem sabia que era com ela. Eu achava que era só, tipo, uma mina qualquer que tinha entrado na live dele. Eu não sabia que era uma criadora de conteúdo. E que, graças a Deus, ela tinha um certo alcance de um público. Que possibilitou que isso fosse levado a sério. E o YouTube tentasse passar a perna nele de volta. Então ele continuou com aquela brincadeira. A galera no chat, como sempre, pega ainda mais pesado. Porque eles não são o criador de conteúdo que tá na frente da câmera. Eles não são a pessoa dona do canal. Então eles falam o que quiserem na internet. As pessoas fazem isso. Falam o que querem. Sem escrúpulos. Sem pensar. E foda-se quem tá do outro lado ouvindo. E foi assim que foi rolando a parada por alguns minutos, assim, sabe? Tipo, uns 5 minutos de zoeira. Então, ele aumentou a câmera, como ela falou. Ele tava numa câmera pequena de gameplay. Aumentou a câmera pra focar nele. Ele tava só de cueca. Tudo bem. O cara pode fazer o conteúdo do jeito que ele quer. Mas a gente sabe que o YouTube já não aceita esse tipo de coisa. Então, galera. Desculpa a qualidade aqui. Eu só liguei a câmera mesmo. Nem liguei a iluminação aqui. Porque eu tô editando o vídeo agora. E eu dei uma pesquisada. Encontrei essa live reupada. Essa live onde rolou o assédio. Encontrei ela pra falar um pouco... Pra relembrar um pouco como é que foi. Tá? Eu até cortei alguns pedaços do vídeo quando eu gravei. Porque eu tinha falado algumas coisas que não tinham acontecido. Mas na minha memória tava daquele jeito. Enfim. O que exatamente aconteceu foi que ela chegou no chat e disse oie. Enfim. Aquela frase que foi dita ali nos tweets. Então, ele nem respondeu o oie dela. Vocês podem ver nessa imagem que tá aqui do lado. Que é a da live. Eu vou deixar ela pequena pra não ter problema de strike. Qualquer coisa de direitos autorais aqui. Mas ele só olhou e tipo... Oie. 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 Isso aí que vocês estão vendo. A menina que vem falar oie. Ela não quer amizade. Não quer amizade. A menina que fala oie. Tá ligado? Logo depois ele começa a dizer que a menina queria levar a pirocada na cara. Tá ligado? Porque ela disse oie. Aí depois ele aumenta a câmera. Deixa em full screen. E tipo, levanta. O cara tá de cueca solto. Assim, dá pra ver o pau dele. Tá ligado? Dá pra ver. Aí ele começa a fazer uma encenação que não tem nada a ver com o assunto. Que não justifica nada do que ele tá falando. Em momento algum dá pra ver que ele tá brincando. Tá ligado? Ele tá falando sério. Ele não tá com um tom de brincadeira. Ele não tá rindo. Eu até menciono isso no vídeo. Ele tá falando sério. Tá ligado? Tipo, tá falando... Tá como se estivesse ensinando alguma coisa pra galera que tá assistindo. E aí ele levanta e fala. Ah, se você tá sentado, amigo teu. Você te chama pra jogar bola. Daí ele ensina duas situações de maneiras de como esse amigo vai chamar você pra jogar bola. Mano. Bora jogar futebol. Não tem como, cara. Bora. Daí, saca só. Olha o que ele diz em relação ao amigo chamar você pra jogar bola dessa forma aqui. Vê se ele desperta um certo interesse. É. Tá bom, né? Não, suposto. Já que... Já que, né? Vou falar o quê. A Monique que tinha acabado de dar oi pra ele. Tipo, ela deu oi. Tá ligado? Ela não fez mais nada. E mesmo que fizesse, ela teria todo o direito de fazer isso sem ser desrespeitada ou debochada ou humilhada em frente a todo esse público. Mas vamos continuar vendo os tweets aqui. Nessa época, muita gente ficou do lado da Monique. Aqui estão algumas respostas desse tweet. Youtuber pedindo desculpas dizendo que foi tudo só uma brincadeira em 3, 2, 1. E o pior é que é possível ter gente que ainda vá aceitar e passar pano. Pior que é. Vai dizer que ele é a vítima que tá sendo injustiçado e perguntar se vale a pena prejudicar a vida de uma pessoa por uma brincadeira. O discurso dessa galera tá sempre na ponta da língua. Já apareceram uns 10 desse tipo, ela respondeu. Se vocês perceberem, o Twitter dela tá desativado aqui. Ele tá sem foto de perfil. A conta tá bloqueada. Isso que pariu que bosta. Isso, denunciei com gosto. O cara pode ser zoeiro. O que for, pessoal, tá acostumado a qualquer falta de respeito com piadinha. Denuncie e divulga aí. Na moral, ridículo. Isso é assédio. Pode denunciar em uma delegacia também. Isso é verdade. O que o Bruno falou ali é muito verdade. Eu vi o vídeo e tô bestificado. Quando ele aumenta a câmera só pra mostrar que tá de cueca. Que escroto que eu falei, né? Só mostra o quão podre tá esse YouTube Brasil. Tá igual o Facebook. Quanto mais acesso tem, mais chance de ser podre. O que é deprimente é ver um cara velho que deveria ter o mínimo de maturidade agindo feito um moleque de 7 anos fazendo bosta. Denunciado com sucesso. E ainda há quem vá defender os argumentos com argumentos mais raros e chulos. Deve ser rasos, né? Que ele quis escrever. Rasos e chulos do que as palavras que ele usou. O YouTube tá cada vez pior. Denunciado mesmo. Isso aí não se faz nem com inscrito. E muito menos com quem está visitando o seu canal. Cara escroto. Engraçado. É que tem gente que diz que é normal ele tratar as pessoas assim, pois o público dele gosta. What the fuck? Ele e o público imbecil dele que tomem no... Com todo respeito, é claro. Tá certo. Quem defende isso é até pior do que quem faz. Ou é tudo a merda só. E ainda tem os caras que apoiam. Olha lá. É engraçado. Percebam uma diferença. Olha as fotos de perfil da galera que tá apoiando. Estão vendo, né? Tem uns avatares e tal, mas a maior parte é a foto dele mesmo. Olha a foto da galera que apoia o cara. Já começa assim, né? Iba, mais uma pra crucificarmos por não ser politicamente correto na internet. Vamos lá, rapaziada. Acabem com a vida dele também. Uê, 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 uê. Enfim, eu não vou ficar lendo essas paradas todas aqui. Principalmente da galera que apoia o cara. Porque, mano, essa galera não merece o mínimo de atenção. Mas, enfim. Eu achei... Eu... Vocês sabem que eu não tenho problemas com brincadeiras. Cara, a gente conhece... Eu sou amigo pessoal do SMzinho. E se tem um cara que não tem muito limite pra essas brincadeiras que eu conheça, é ele. Ele zoa tudo. Zoa a galera que tá inscrita, chama todo mundo de viado. Zoa feminista. Zoa nazista. Ele se chama de judeu. Quando a galera doa dinheiro pra ele. Ele se zoa, ele zoa aos padrinhos dele. Zoa a mulher, zoa a homem. Enfim, zoa todo mundo. Mas, a pegada é diferente. Por quê? Porque, normalmente, a pessoa pode zoar quem ela quiser, mano. Contanto que essa pessoa dê liberdade pra ela. Você nunca vai chegar zoando desse jeito. Do jeito que esse cara fez. Ao nível que esse cara fez. De numa live stream no YouTube. De um jogo onde a mina chegou e deu oi pra ele. Por causa da maneira que ela escreveu oi. Tentando ser um pouco mais simpática. O cara de cueca. Abriu a câmera de uma maneira maior pra mostrar que tava de cueca. O bagulho foi foda, cara. Eu não lembro direito as imagens. Porque eu só vi uma vez. Eu falei, nossa, que ridículo. Fechei. E eu denunciei também, tá? Eu ajudei a denunciar essa parada. E fico muito feliz que ele tenha perdido o canal. Que, pelo jeito, foi o que aconteceu. Impossível assédio com a Monique. E o caralho. Isso foi assédio, sim. E, cara, esse cara devia ter respondido por processo, sim. Ela devia ter corrido atrás. E processado. Porque ou ele pagava uma indenização pra ela. Ou ele ia preso. E não porque eu quero o mal do cara. Mas eu quero que ele aprenda que... Ele não pode fazer o que ele quiser com quem ele quiser. Não é só porque a gente zoa os amigos, por exemplo. Que a gente vai zoar qualquer um que aparece na nossa frente. Mano, eu também. Eu fico de zoeira com os meus amigos pra caralho. Mas é porque são os meus amigos. Não é porque eu sou zoeiro. Isso não existe. Antes da zoeira, tem que ter respeito. Se você não respeita a pessoa, você não tem o direito de brincar com ela. Entendeu? Mas a história não acabou aí. Saca só. O cara fez uma tatuagem da mina. Vocês botam fé nisso? Agora vamos para o que tá acontecendo atualmente. Caveira Games não superou o que houve ano passado. E fez uma tatuagem da Monique. E obviamente os seguidores dele voltaram a atacá-la. Mano, o cara fez uma tatuagem horrível do rosto da mina no braço. Ele postou. Por mais mil doletas, o próximo é você no meu braço. Blá, blá, blá. Zoando, né? Aí a galera começou a postar nas redes sociais dela e tal. E ele postou aí. Inspiração, foto dela. Pra ninguém dizer que não foi. Tá ligado? Agora olha só. Vamos falar sério. Até agora, você que tá assistindo pode... Quem sabe até já fechou o vídeo e não viu até essa parte. Mas se você tá aqui, é possível que você estivesse pensando. Cara, que frescura. Deixa o cara zoar a mina. Mas presta atenção nisso, cara. Olha pra isso de novo. E me diz que isso aqui não é psicopatia. O cara acabou de fazer uma tatuagem no braço dele. Com o rosto da mina. Que lhe assediou ao vivo pra mais de 350 pessoas. Tirando a galera que ficou sabendo depois, né? O cara... Eu vou repetir. O cara fez uma tatuagem. A tatuagem, cara. Não vai sair nunca mais da pele dele. E tá horrível. E ele fez por quê? Porque ele é zoeio. Mano, isso não é uma pessoa saudável da cabeça, tá ligado? Não é mesmo. E isso é perseguição criminosa, velho. Ele pode definitivamente ser preso por causa de uma parada assim. Porque ele tá, obviamente, perseguindo uma mina que ele assediou, tá ligado? E olha, isso foi agora. Ele fez agora essa tatuagem. Toda essa história começou o ano passado, cara. Tipo, em outubro do ano passado. Sei lá. Saca só a data do tweet. 5 do 7 de 2018. Do 7, mano. 5 do 7. Então, a mina completamente incomodada com a parada. Bloqueou. Desativou o tweet dela. Sumiu das redes sociais e tal. E tinha uma galera preocupada com ela. Ela, aparentemente, tá bem. Tá só dando um tempo pra cabeça dessas paradas. É o melhor que ela faz. Porque ficar no meio da merda só aumenta o fedor, tá ligado? Parece que o cara fez um vídeo também. Olha aqui, ó. Fez um vídeo fazendo a tatuagem também. Deve ter várias zoeiras no meio do vídeo com a mina e tal. Eu não vou assistir e eu recomendo nenhum de vocês ir procurar essa parada. Ele também postou uma foto da tatuagem no Instagram dele. Ele tinha uma galera dando risada, debochando e tal. Mas, mano, como pode essa galera não enxergar a seriedade dessa situação? É uma situação séria, cara. Não é mais brincadeira. Não é uma zoeira que a gente faz um com o outro, que faz com os amigos. Isso é falta de respeito. Isso é assédio sexual. E, cara, o cara tá definitivamente demonstrando perseguição em meses de diferença, tá ligado? Então, sei lá, cara. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra que vocês façam alguma coisa. Não peço que vão lá e denunciem o canal do cara de volta. Porque não vai adiantar de novo. Ele vai criar mais um e vai continuar fazendo. Mas eu fico feliz que ele tenha sido penalizado. Que ele não tenha ficado impune da primeira vez. Porque ele fez cagada e mereceu ter perdido o canal. Eu espero que você que tá aí também não me entenda errado como foi da vez que eu fiz o vídeo sobre o Chiraco. E eu espero que dessa vez não tenha ninguém defendendo esse cara, velho. Porque, mano, se você pensa... Olha só, saca só. Se você pensa em comentar que não foi nada demais que ele fez. Respira, para, pensa de volta. Se alguém tivesse feito a mesma coisa com a sua irmã ou com a sua mãe, você pensaria dessa forma? Eu sei que é um impacto muito grande, que é uma diferença grande. Mas, cara, essa menina pode ser irmã de alguém. Essa menina pode ser irmã de alguém. Então, nada impede. Não importa do que ela é pra gente. Eu nem conheço a menina pessoalmente. Eu acho que eu até tenho ela no Facebook, mas nunca conversei com ela. Só que isso não é correto com ninguém, velho. Com ninguém mesmo. Você, principalmente, pra um criador de conteúdo que tá ali lidando com o público. Esse é um grande problema da plataforma do YouTube. Porque ela tem as portas abertas pra quem quiser chegar. Pra quem quiser chegar. Porque chega todo tipo de gente, mano. Esses tempos atrás não tinha um cara fazendo vários e vários vídeos apoiando a pedofilia? Não sei se vocês souberam disso, mas teve sim. Teve um cara que tava fazendo vídeo fazendo apologia à pedofilia, claramente. E, mano, tem canal de tudo no YouTube. Porque tem gente de todo tipo no YouTube. Só que tem coisa que não tem lugar nem na internet. E essas pessoas, em geral, como esse cara aí, não estão preparadas pra lidar com o público maior. Porque elas não são educadas. Não tem como você me dizer que esse cara tá preparado pra lidar com a sociedade em si. Sendo que ele fez tudo isso por causa de uma mina que disse oie. Só porque ela disse oie. Eu falei que isso abordava um pouco a situação do assédio das mulheres nos jogos e tal. Não necessariamente estava dentro de um jogo. Mas a gente sabe que ela tava ali por causa do jogo. Porque ele tava streamando um jogo. Ela tem um canal de conteúdo voltado pra uma franquia de jogos. E, enfim. A gente tem visto cada vez menos mulheres dentro do meio dos jogos. Talvez porque tem muita gente babaca como esse cara aí. Mas, enfim, gente. Eu queria passar essa história pra vocês. Eu queria contar esse acontecido pra não ficar em branco. E porque o cara voltou a assediar a mina. E isso... Cara, tem que ter alguma providência. Monique, se por um acaso você vir assistir aqui. Eu espero que as coisas melhorem. Que esse cara pare. E espero que você corra atrás de fazer ele pagar por isso. Porque isso é crime. Vai na polícia e denuncia. E, bom, gente. O que vocês acham sobre essa história? Eu espero que não me entendam mal. Eu não gosto de me envolver muito nessas polêmicas. Porque sempre acabo sendo entendido de maneira errônea. Não tem como não ser, né, cara? Porque qualquer brecha que você deixe, a galera vai apontar como um erro. Enfim. É isso. Um abraço pra vocês. Um beijo na bunda. E tchau. Um beijo na bunda.